Você quer acordar bem? Então você tem que dormir bem. Você quer ter um dia pleno? Você precisa dormir bem. E para você dormir bem, você só dorme bem com colchão, que é indiscutivelmente a tecnologia do prato. Então agora para homenagear os papais, na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchão Homens. Experimente acordar bem. Na cama com o Mariano. Eu sei que você aí do outro lado fica só esperando quem vai para a cama comigo. Não é isso? Mas antes eu vou falar aqui do meu colchão ônibus, que é o melhor colchão que existe no Brasil. Você quer acordar bem? Você acorda dormindo em um colchão ônibus. É só você ir em uma loja do Paraíba ou em alguma loja dessas lojas que tem colchões maravilhosos como é o colchão ônibus, que você vai encontrar um colchão desse para você presentear o seu papai, que amanhã é o dia do papai. Bem, eu estou aqui com um cara bacana que eu acabei de conhecer. Ele é farmacêutico, ele é também empresário, é o Fernando Azevedo e ele é papai. Nós vamos homenagear você, papai, através dessa conversa aqui com o querido Fernando. Como vai, Fernando? Melhor agora contigo. Oh, beleza. Que alegria lhe conhecer pessoalmente e a gente falar um pouco do que é ser pai, falar um pouco de ser um empresário nesse momento que o Brasil vem me enfia. Mas antes de qualquer coisa, vou lhe perguntar a pergunta que eu pergunto a todo mundo. Tinha vontade de vir para a cama comigo? Há muito tempo. Quero, inclusive, dizer que é um privilégio estar aqui na cama contigo, porque eu já acompanho esse programa por muitos anos, já vi muita gente famosa, muitos políticos, muitos artistas passando por aqui. E hoje chegou o meu dia. Você é empresário, é farmacêutico. Bora começar aqui conversando como é que começa a sua história. Já sei que você é maranhense, mas mora no Piauí, mas também já é cidadão teresinense. Então está tudo em casa? Estou em casa, estou em casa. Eu sou filho de São Luís, mas moro em Teresina desde 2002. Olha aí que beleza. Desde 2002. Ganhei nesse ano o título de cidadão teresinense. Olha que beleza. Então estou em casa, estou à vontade e estou aqui confortável aqui nessa cama, nesse colchão aqui, confortável e maravilhoso. Que é o melhor colchão do mundo, viu? Que é o meu colchão. Eu tenho certeza que o seu também é na sua casa. A sua senhora agora conta para mim. Você tem três filhos. Como é que é ser pai nesse momento? Que o mundo mudou, né? Que o mundo mudou. Que as pessoas verem o mundo diferente. Quem é pai de adolescente, quem é pai de criança tem uma preocupação a mais. A gente hoje existe um mundo chamado, o mundo da internet, que ele é muito bacana, ele é muito bom porque ele desenvolve a vida da pessoa, mas ele também é muito perigoso. Como é que é ser pai nesse momento? Ser pai é muito gratificante, né? É uma experiência inigualável, tem suas responsabilidades, sempre foi um grande desafio, mas hoje ainda é maior por conta do que tu falou, das telas, da internet. E hoje o conteúdo para criança é muito fácil. Eles têm acesso a qualquer informação do mundo, então assim, eles conseguem ter informações que são bem positivas, mas também informações que não são negativas, né? Que criminosas, né? Hoje em dia tem muita questão da pedofilia, então a gente tem que estar sempre em cima, acompanhando realmente o que eles estão fazendo, né? O que eles estão acompanhando na internet, nas telas. E limitar também, porque hoje a gente já até vê, Mariano, casos de autismo por conta de tela, né? Então realmente é muito preocupante e nos traz essa alerta, né? De ficar acompanhando de perto o que o nosso filho vai estar fazendo em casa. Porque antigamente a gente tinha aquela preocupação com os filhos de dizer, eu tenho que ter cuidado com o meu filho, onde ele vai brincar, no parque que ele vai brincar, na rua que ele vai brincar, a bicicleta que ele vai cair, vai quebrar a perna ou o braço, né? O futebol que ele vai levar uma bolada na cara, vai quebrar o nariz. Mas hoje a gente deixa o filho dentro do quarto, ele, você acha que ele está totalmente seguro e não está. Nada disso, nada disso. Na nossa época, né, Mariano, eu ainda jogava muita bola com os amigos e a preocupação realmente era essa. O que eu estava fazendo fora de casa, se eu ia quebrar uma perna, enfim. Mas hoje não, as crianças hoje, a questão da insegurança, né? Hoje ninguém pode mais brincar em rua por conta da insegurança nas ruas, né? Da violência. Então eles ficam muito em casa e também na nossa época a internet era muito cara. Você não tinha acesso fácil à internet porque era muito cara, coisas que nossos pais limitavam. E hoje com a internet, hoje todo mundo tem acesso à internet, realmente a preocupação mudou. Não é mais o que a criança está fazendo somente fora de casa, mas também dentro de casa. Dentro de casa, daquelas quatro paredes, ele passa ali a ter um mundo virtual, o mundo dele, que ali ele vai em qualquer lugar do mundo, não é, Fernando? Ele está em qualquer lugar do mundo e ele pode estar falando com pessoas que não merecem, que não é importante que ele converse, porque no que ele conversa ele pode entrar em uma situação criminosa, uma situação que não é desejada para família nenhuma. E a gente conhece as histórias horrorosas que acontecem aí, que a gente vê nos telejornais. E a gente acha que aquilo não está perto de você, que aquilo não pode acontecer com você. Não, não. A gente tem que ter muito cuidado para não acontecer, porque o perigo mora dentro de casa. Verdade. E às vezes a gente, no nosso quarto, não sabe o que está acontecendo no quarto do nosso filho, da nossa criança. É verdade. Então, realmente, a gente tem que prestar bastante atenção, fiscalizar tablet, celular. E tem que dar uma olhada mesmo. Tem que dar uma olhada. Tem que ser aquele pai assim, me dá aí o celular, deixa eu olhar aqui. Exatamente. Aí ele, papai, não, é meu, é seu, mas é meu também. Quem comprou fui eu. Você vai ouvir? Quem comprou fui eu, claro que eu tenho que olhar. Esse é o pai que eu gosto. Fernando, que legal estar aqui com você, mas você também é farmacêutico. Conta para mim como é que é. Essa profissão é uma profissão muito linda, é uma profissão bacana, é muito bonita. Porque, olha, eu sou encantado com quem trabalha com saúde. Quem trabalha com saúde, quem promove saúde, eu sou encantado. Quando alguém passa por uma situação que eu já passei, Então, o que eu vejo como é importante, as pessoas que vivem no mundo, no mundo da medicina. Quando eu digo a medicina, ela envolve tudo, ela envolve a farmáfia, ela envolve a saúde. Está entendendo? E a gente, eu sou encantado. Eu sou encantado com vocês. Como é que é? Você se formou em farmáfia, resolveu também virar empresário. Conta para a gente um pouquinho dessa façanha. O que aconteceu? Os meus pais decidiram abrir uma farmácia, farmácia de manipulação. Sim. Isso, a nossa farmácia tem 16 anos de história. Ah. E como o meu pai, de uma maneira muito sábia, na minha opinião, visionário, ele identificou que em Teresina tinha muita farmácia de manipulação. E com pouco recurso, na época, viu Timon uma oportunidade, porque Timon, uma cidade de 170 mil habitantes, não tinha nenhuma. Isso em 2007. E não deixa de ser o grande bairro de Teresina. É o grande, participo da grande Teresina. A gente abriu em Timon. Sim. Um ano depois da farmácia aberta, eu me formei e entrei na gestão. E no começo, a gente tinha um pouco de conflito de geração, porque eles são geração X, eu já sou geração Y, e eu penso mais em inovação, eles já são mais conservadores. Lógico. Mas no final das contas, cabeças pensantes, cada um pensa de uma maneira, a gente chegou num denominador comum. E logo depois abriu a segunda, é em Timon. E em 2011, a gente entrou em Teresina. Então a gente já tem 12 anos em Teresina. No final das contas, já são 5 lojas em Teresina, 2 em Timon e em Caxias. Olha que beleza. E nesse mês agora de agosto, a gente vai estar abrindo em Peratriz, no Maranhão também. Olha, Peratriz é um grande polo também, né? É, é muito grande. É a segunda do Maranhão. É a segunda do Maranhão. Mas que bacana. E aí você está lá dando as cartas, porque você se formou exatamente para isso, né? Isso, sim. Olha que beleza. Isso é muito bacana, né? É. Mas seu pai já era farmacêutico, não? Ou só tinha vontade de ter a farmácia? Meu pai é administrador, formado em administração. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu farmacêutico e ele administrador. Então ele entendia de gestão e eu entendia da parte técnica de manipulação. Então acho que casou bem e não é à toa que hoje a gente é a farmácia mais lembrada aqui da região. Quando digo região, eu falo da Grande Teresina, Caxias. Então assim, hoje a gente referência. A gente tem mais de 100 colaboradores diretos. Olha que beleza. São mais de 100 famílias empregadas, né? Isso é muito bacana, isso é fantástico. É, muito gratificante. Quando a gente consegue realizar um sonho e ajudar outras pessoas também a realizar o deles, é fantástico. Porque quando vocês agregam e empregam tanto de famílias que dependem de vocês, essas famílias também sonham. E vocês ajudam elas a sonhar, não é, Fernando? E o empresário, ele tem muito desafio. Como estava tudo tranquilo, aí apareceu uma pandemia. Que parou tudo. A gente não parou porque a gente era serviço essencial. Mas foi um grande baque porque a economia parou em março, em abril, em maio foi voltando, e até que vai normalizando. Todo mundo ficou em pânico. Mas todo mundo em pânico e a gente lutava para saber como é que a gente botava a mão na cabeça. Meu Deus, como é que a gente vai conseguir não desligar essas pessoas, porque elas têm família. Então assim, a gente tem muitos desafios, a gente vem vencendo muitos desafios. E é por isso que a gente hoje é referência na nossa cidade. Olha que beleza, como eu fico feliz com isso. A gente que faz o programa Mariano e esse quadro, Na Cama com Mariano, a gente gosta de trazer aqui bons exemplos. Bons exemplos. Sempre é bom a gente mostrar para ser seguido, sabe, Fernando? Como eu fico feliz de ver um jovem como você. Um jovem vibrante, com vontade de mar, demais. E isso faz o diferencial. E é por isso que a gente tem um quadro Na Cama com Mariano, para mostrar a vocês, para vocês serem espelhos para outras pessoas. Que não deixem de ver. Né, Fernando? Como é o nome dos filhos, Fernando? O mais velho de 15 anos é o Luiz Fernando, o Alexandre de 9 e a Ana Júlia de 7 anos. Eita! E aí, tu paparica demais? Muito. E é bom, né? Muito gostoso, seu pai. E eu dei sorte porque são todos, além de lindos, são saudáveis, são obedientes. Então, Deus me abençoa muito com eles. Mas três tem que trabalhar mais, né? Muito. Tem que trabalhar muito. Tem que fazer mais remédio, né? Fernando, eu adorei conversar contigo. Você está aqui simbolizando todos os papais do meu Piauí, do Maranhão, da região onde as pessoas assistem o programa Mariano. Para mim é uma satisfação um jovem como você, bonito, talentoso, empresário, papai. E acima de tudo, com aquele coraçãozão, que isso é o mais importante. Valeu. E aí, agora eu vou fazer a pergunta que eu adoro fazer, doeu? Não. Esse foi da Cama com Mariano. Na Cama com Mariano. Oferecimento. Colchão Homens. Experimente acordar bem. Aí que cama gostosa, que legal. Como é bacana esses quadros que a gente faz.